Pois é, você que está em casa, sexta-feira, uma hora dessa assim, né, à noite, eu vou encerrando o programa por aqui, porque tem aquele pãozinho de queijo de Annalice, que eu vou tomar um cafezinho, que agora está bacana, que a gente toma café nas gravações. E Renato de Brito, valeu demais a sua participação. Enquanto você fica aí, você pode falar no nosso Mistura Clip, que eu vou ali tomar um cafezinho de Donana. Muito bem. Mistura Clip de hoje traz uma banda que surgiu em 1967, mas que ganhou fama mundial a partir de 1968, com a entrada da vocalista Mariska Teres. Mas interessante que a banda era holandesa, é o Shocking Blues, que é conhecida mundialmente pelo sucesso Vênus, que vendeu mais de 13 milhões de cópias, inclusive foi regravado pelo Bananarama em ritmo de dance music e rock and roll pelo Nirvana. Veja só, Mariska Teres infelizmente morreu em 2006, aos 59 anos, mas ela sempre causou polêmica, porque pelo tom de voz e pela maquiagem pesada, como vocês vão conferir no clipe aí, muita gente achava que era um homem disfarçado. Mas realmente, Vênus de Shocking Blues, um grande sucesso daqueles que são eternos. Valeu pela sua companhia, até semana que vem. Vênus de Shocking Blues 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 Vênus de Shocking Blues